Ele, Ricardo, na sua opinião, por que devemos investir em small caps? Hum, é só Tiago o nome, não tem sobrenome não. Eu vou quebrar a minha resposta em dois pontos distintos. O primeiro deles é o seguinte. Nem todo mundo deveria investir em small caps. E a razão, ela é muito simples. Cada indivíduo, em função das suas características individuais, do seu momento de vida, da sua situação patrimonial, ele vai ter uma prescrição mais adequada de investimentos para ele ou não. Ou colocando de outra forma, a cesta, o conjunto de investimentos ideal, para um sujeito, sei lá, de 28 anos, funcionário público federal, sem filhos, com uma saúde de ferro. A prescrição de investimentos desse cara vai ser completamente diferente de um outro sujeito que, sei lá, tem 70 anos de idade, um monte de filho embaixo dele, faz hemodiálise uma vez por semana. Então, assim... A situação totalmente diferente, né? É muito importante que cada pessoa avalie de uma maneira muito serena qual é a sua situação na vida para a partir disso definir uma estratégia de investimento que seja coerente com essa situação na vida. Eu li esse tempos um livro que eu achei muito interessante, só que eu vou dar uma de Dilma agora e eu não vou lembrar o nome dele. E, infelizmente, não tem ninguém para falar no meu ouvido qual era o livro. Mas depois eu marco e eu te mando e você coloca o link aqui no vídeo. E o cara faz uma... O cara faz uma... Uma releitura, digamos assim, da teoria de uma maneira muito mais abrangente, que é... Quando você monta o seu portfólio de investimentos, você não tem que levar em conta somente o risco do seu portfólio de investimentos, mas o risco das suas outras fontes de renda. E é por isso que eu usei aqui como, por exemplo, o exemplo do funcionário público. Porque, assim, se você é um funcionário público, um sujeito que tem uma renda estável, você, em teoria, você pode tomar muito mais risco nos seus investimentos do que o cara que, sei lá, é... O cara é profissional liberal e tem uma volatilidade... Sei lá, o cara é corretor de imóveis, pronto. Um negócio, assim, que tem uma alta volatilidade de resultados, né, de ganhos. É... Está mesmo sem receber, né? É, exatamente. Esse sujeito, em teoria, ele deveria ter uma carteira de investimentos muito mais conservadora do que o funcionário público. Por que essa discussão é importante? Porque, às vezes, as pessoas se agarram somente naquela questão de idade. Aí tem aquelas regras bobinhas, do, ah, o quanto você vai investir em renda variável é 80 menos a sua idade. Aquelas coisas assim. São assim... São simplificações bem grosseiras que acho que já fizeram sentido em outros momentos e talvez para outros mercados. Não acho que faça tanto sentido para o mercado brasileiro. Mas o meu ponto é, você precisa levar em conta a sua situação de vida como um todo. Então, feita essa primeira consideração, eu não sei... Eu não acho que todo mundo deveria investir em small caps. Porque passa por uma avaliação de qual é a sua situação de vida e qual é a sua situação de tolerância é a risco. Se você é um cara que não tolera bem risco, você vai dormir mal, você vai viver mal, você vai exaurir a sua qualidade de vida porque você está investindo em empresas, você tem uma parcela relevante do seu portfólio em empresas que são promessas e você não consegue lidar bem com aquilo, cara, não faz muito sentido para mim que eventualmente você ganhe dinheiro e você gaste todo o dinheiro que você ganhou tratando a sua cabeça porque você, na verdade, não era o seu perfil fazer aquilo ali. Mas então, feita essa primeira consideração, ah, em que circunstâncias que faz sentido investir em small caps? Assumindo que faça sentido para o seu perfil de risco e para a sua situação de vida e tudo mais, você tem nas small caps oportunidades muito importantes. De que sentido? Em primeiro lugar, na maior parte dos casos, as small caps são empresas que ainda têm um potencial de crescimento bastante relevante dentro dos seus respectivos mercados de atuação. Por que eu estou dizendo na maior parte dos casos? Porque às vezes você tem uma empresa que é uma small cap, mas na verdade é a líder do seu mercado. É que é um mercado pequeno. É, é sentido. Então, assim, eu usei essa analogia esses dias e eu vou usar de novo. Lembra aquele episódio dos Simpsons que o Ned Flanders abre uma loja só de artigos para canhotos? chamava canhotório. Imagina assim, imagina que o canhotório é uma empresa com capital aberto. É uma small cap. Por que ela é uma small cap? Porque o mercado endereçável dela é pequeno. Eu não sei quantos por cento da população é canhota, mas, enfim, eu acho que você entende o que eu quero dizer. Acontece o que acontecer, o canhotório nunca vai ser do tamanho da Vale. É. Entende? Então, às vezes, não tem mercado para isso. Às vezes, a empresa é uma small cap e ela é líder do mercado dela, só que o mercado dela é pequeno. Então, essa é a exceção da regra. Mas, na maior parte dos casos, as small caps são empresas de destaque nos seus respectivos mercados que continuam tendo um espaço relevante de crescimento. E do tipo, geralmente são as maiores empresas dos seus mercados. E ainda assim, do tipo, eu sou a maior empresa do meu mercado, eu tenho 5% de market share. Costuma ser mais ou menos essa a situação de boa parte das small caps. Então, qual é a grande questão? Você tem uma empresa que operacionalmente é ótima e, de repente, vai lá, levanta um dinheiro que continua sendo uma empresa anã em relação às grandes empresas da Bolsa. Ou seja, ela é small porque você tem outras empresas que são muito maiores que ela, não porque ela é uma empresa de fundos de quintal. Injeta um dinheiro nesse cara e ele tem condições de crescer e daqui a pouco, ao invés de ter 5% de market share, ele tem 20% de market share. Nossa, já é muito... Nesse crescimento você pode ter um potencial muito grande de alavancagem do seu capital. Entende? O segundo aspecto que é importante é exatamente por serem empresas pequenas, você tem uma parcela muito grande do mercado de renda variável que não olha para essas empresas. Não olha para essas empresas por quê? Imagina que eu sou lá um gestor maravilhoso que eu tenho 5 bilhões de reais sobre gestão no meu fundo de ações. Aí eu resolvo começar a olhar para uma empresa que o valor de mercado dela inteirinho é 500 milhões de reais. Eu olho assim, mano, o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa empresa inteira na bolsa, aí eu vou ver quanto que negocia por dia isso aqui, negocia 100 mil reais. Para eu conseguir fazer uma posição que seja relevante no meu fundo de 5 bi, em primeiro lugar, eu vou ter que comprar a empresa inteira, eu não quero. Mesmo que eu não quisesse comprar a empresa inteira, eu teria que todos os dias comprar um pouquinho, tipo, eu vou levar 6 meses para fazer uma posição e se eu precisar desfazer essa posição, eu não consigo sair. Então, o cara simplesmente vira e fala, não, isso aqui é pequeno demais para mim, vai dar muito trabalho, o resultado que eu vou ter não vai compensar o trabalho, então eu não vou nem olhar. Existe um contingente gigante de empresas na Bolsa hoje que se venha nessa situação. Que tem essas características. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses, é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.